Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o agulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa, mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão, caso você queira fazer, efetuar uma compra, que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, não vamos mudar? Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Na satisfação colar no movimento que eu tava afastado e ainda me sentia dentro Isso mesmo meu parceiro, uma satisfação Como eu disse, isso é batalha e sem papo de emoção Sabia o porquê? Direto essa rima, você atura Estive afastado, o retorno de quem sempre esteve na cultura E eu nunca abaixo a bola pra ninguém Por isso que eu piso no palco e eu mando bem Sinceramente, meu parceiro, eu vou te explicar Você vai ganhar de mim aqui perdendo pra mim na nuclear É sempre a mesma fita, me importa o ambiente Você nunca aqui vai chegar e bater de frente Já perdi na nuclear, tem problema, não embraza Só que eu vou te explicar porque que eu corto a sua azada Você ganhou na nuclear, só que o verso não embraza Aí eu me aranha hoje, você tá longe da sua casa Você tá longe, acho que quem manteu o caioz Aqui quando eu tô rimando, eu desço minha van Quem sempre esteve na cultura, eu rimo na batida A volta de quem sempre manda rima do MC Daquela é foda, é bom Você nem tá no problema Essa rima do cara, de louco Você sabe que eu faço freestyle e eu já desloco E eu sou tipo matemático no freestyle E sempre resolvo o problema Faz bagulho aí, PC House, é familiar É isso, é isso, é isso, é isso, é certo E por homem de rimas Barulho pra quem curteu as rimas de Ema Computado Diferentemente, muito barulho pras rimas de Kairós Kairós 1 a 0 Kairós 1 a 0 e tudo que foi Volta Então mano, levanta as duas mães Só quem cê quer ser só milionário, certo Só quem é mamãe vai levantar as duas mãos Quem quer prosperidade, quem quer rimar boa, certo Cadê o beat Demorou Vamos que olha esse pôr do sol, olha essa energia Daquele jeito Agora você tá a chave Eu fui gravar os bastidores ali Estudantes agora tem bastidores, certo Hoje quem tá no toque é nosso mano Grequinho, o amarelo lá Dá um salve no mano lá se quiser aparecer Vamos aí Vem, vem, vem Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do bumbeb Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do bumbeb O primeiro uou, 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 uou 1, 2, 3, 2, 1, viva! Fica sem problema, fuji das algemas, hoje eu vou bater na emo, mostra que entendo de teorema, mesmo fazendo isso aqui há muitos anos, te corto em vários pedaços, o nome é plano cartesiano, não importa se hoje vai ter a sua cortesia, cê vai correr, eu sou a pura das poesias, cê vai correr, hoje você vai morrer, eu tô vomitando o verso, pode falar que é razia, tá entendendo, eu corto as suas asas de novo, tô fazendo meu freestyle e eu rimo para o ponto, vou repetir que ele é um pássaro, tô corto as asas, e eu sou o togo mesmo não tendo brasa, o nome lá que é Brasil, por isso que é o brasa, e não importa o que cê fala, só rimar no cacara, vai cortar minhas asas, cê tá ligado meu parceiro porque eu componho, chegou a polícia, cê queria cortar minhas asas, mas sempre vai voar, porque eu vivo do meu sonho, mas tipo, vai falar, sem maldade, aí é parceiro, eu vou fazendo agora, tá ligado, esse é o conceito, cê falou que cê ia me quebrar em vários pedacos, se pisar no meu caco, vai doer do mesmo jeito, é isso mesmo agora, cê tá ligado meu parceiro, que sua rima em nenhum momento teve um nexo, sabe por que me quebrar em vários pedacos, pra você ver o monto de você no meu reflexo, você tá ligado, é isso mesmo meu parceiro, sabe por que, que aqui eu tô no dia a dia, você não manda nessa porra aqui não, por que não é hierarquia, essa porra é humanidade, é isso, certo? Cê passou dois rounds falando coisa negativa, aqui na batida, por isso cê vai morrer, em vez de você querer prejudicar o irmão, cê deveria fazer ele crescer junto com você, não, eu não quero, talvez, até cresça, a não ser que hoje eu corte a sua cabeça, ela reclamou, vai tomar um pipoco, nunca vi cê no taboco, reclama aquele negócio, troco! mas essa porra é cultura, não é pra agressão, a rima você não atura, sabe por que parceiro eu vou rimar, eu tô cruzada, cortar minha pescoço, por que reta é minha alma? reta é sua alma, mas você não tá mostrando, o que que é sua alma, ela eu tô arrancando, você não entendeu o que eu bati na sua mente, a minha linha de soco, ela é literalmente você não dá direito em nada, você tá chapando muito quando você manda a sua improvisada, você quer me matar, tô na jornada, só que é sua vida de querer matar uma mina pra verada eu quero matar uma mina pra verada, eu vou te mostrar o quanto que é minha rima improvisada não quero te matar porque é uma mina ou um rapaz, isso aqui é batalha, os direitos sempre são iguais oooo voa 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 vo O Vitinho, a pressão do Vitinho até caiu também. A pressão até caiu agora. Que batalha monstra. E aí mano, aqui ó, nós tá vivendo um duelo de geração no bagulho, tá ligado? O Cairosa é o moleque que chegou, não agora, já rima do Makota, mas tipo assim, é o moleque mais novo, certo? E a Ema já tá no Corre Malcota. Barulho pra esse duelo de geração do Caldeirão aí nessa porta. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Ema. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairos. Barulhos, barulhos, barulhos.